Esta é a sétima semana nacional de redução de desastres, organizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Entre as atividades, o lançamento de uma campanha para a construção de cidades resilientes. Você sabe o que isso significa? Vamos conferir na reportagem de Ana Gabriela Salles. Cidades resilientes são aquelas capazes de se recuperar de forma eficiente dos efeitos causados por desastres naturais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil destaca como exemplo o município de Blumenau, em Santa Catarina, que em setembro sofreu com enchentes que deixaram mais de 15 mil desabrigados. O Brasil está se preparando para construir cidades com resiliência suficiente. Hoje temos o reconhecimento de algumas cidades que são capazes de fazer isso no Brasil. Por exemplo, no sul Blumenau teve recentemente um desastre e ela já se encontra hoje. Hoje eu estive lá há cerca de uma semana e está perfeitamente recuperada em atividade de vida normal. Durante a sétima semana nacional de redução de desastres, a Defesa Civil lançou uma campanha para a criação de mais cidades resilientes. A ideia é mobilizar os governos locais e a sociedade civil para enfrentarem situações de emergência com ações inovadoras. A prevenção é um dos focos da Defesa Civil. É preciso que se tenha a dimensão exata do que é reconstruir uma cidade que foi atingida por um grande desastre. Portanto, prevenção é importante para que a gente não gaste tanto recurso em reconstrução. No próximo sábado, cidades da região serrana do Rio de Janeiro, que também sofreram recentemente com grandes deslizamentos de terra, vão passar por uma capacitação, uma espécie de simulado para situações de risco. A ideia é identificar lideranças comunitárias e preparar a população para ações preventivas, principalmente durante as chuvas de verão. As chuvas vão continuar acontecendo em momentos de uma proporção maior, em momentos de uma proporção menor. Mas o que cabe a nós, enquanto governo federal, é primeiro investir nas obras de assistência e socorro a essas populações, depois investir na reconstrução dessas cidades, trabalhar muito mais com o foco preventivo do que com o foco assistencial, mas fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora nesta semana, preparar as populações para o enfrentamento do período de chuva.